Minha formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado, comprava tartarroxa Minha formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado, comprava e não Minha formiguinha subiu na minha coxa Dança, filha, dança! Essa é a história da serpente Que desceu do morro Para procurar um pedaço do seu rabo Você também, você também Faz parte do seu rabão Essa é a história da serpente Que desceu do morro Para procurar um pedaço do seu rabo Você também, você também Faz parte do seu rabão Que desceu do morro Já sabe o que é bom, né? Essa é a história da serpente Que desceu do morro